Música Hoje vou estar fazendo a videoaula da música Alguém viu ela por aí? Tenho parada dura! Galera, devido a vários pedidos que estou tendo aqui nos comentários dos vídeos anteriores, vou estar dando a sugestão de três músicas que foram as mais pedidas, ok? Então deixem aqui nos comentários aqui embaixo que a música mais votada vai ser a próxima videoaula no canal. Temos, ó, Casamento da Doralice, temos Vaneira Grossa e temos também aquele duelo de sanfona lindo que tem entre o Voninho e o Marcelo Voninho. Então não deixe de comentar aqui, deixar o seu pedido aqui e a sua opinião, ok? E vamos direto para a videoaula. Então galera, já iniciando essa videoaula, quero lembrar a todos que essa música está na tonalidade de Sol maior, relativos em Ré com sétima, Dó, e retornaria novamente na predominante que seria Sol maior. Está em ritmo de shot. Ao término do vídeo eu vou estar montando também a matemática desses baixos. Então, vou estar fazendo essa música primeiramente até nessa parte, ó, e logo em seguida a gente dá continuidade no vídeo. Então vamos lá então. Essa música vai sair como? Ela vai sair de Ré, Sol, Si, e agora vai dar um salto em Mi. E agora tem um charmezinho aqui, ó, que vai estar dando um pequeno toque na nota Dó sustenido e acentuando em Ré. Por duas vezes. Viu que legal? Então ficaria como? Ficaria assim, bem devagarzinho, ó. Mais uma vez, para não ficar dúvidas, ó. Dando continuidade. Agora vou estar passando essa parte. O que é que eu usei? Eu saí da nota Ré, Fá sustenido, Lá, e agora já vai se fechar escalas em sextas, entre Fá sustenido com Ré, Mi com Dó, e vai entregar em Ré com Si. Então ficaria assim, ó. Mais uma vez, ó. Se você preferir, pode estar usando aquela técnica que o Magabinho usava muito, que era aqui no final, entre Ré com Si. Então as duas partes por inteiro ficaria assim, ó. Continuando a videoaula. Agora ela vai se repetir novamente, porém só vai ter uma variação no final. E eu vou estar te dando duas maneiras diferentes de estar finalizando essa música. Ok? Então vamos lá. Assim que eu chegar lá, eu vou estar parando e fazendo a narração das notas. Então vai se repetir novamente, né? Agora vai mudar. Vou estar fazendo desse jeito a primeira, ó. O que é que eu usei? Eu saí de Ré novamente, Fá sustenido com Ré. Fá sustenido com Ré. E agora eu vou fechar escalas em sextas até retornar a predominante, que seria Fá sustenido com Ré. Fá sustenido com Ré. Mi com Dó. Ré com Si. Dó com Lá. E vou entregar em Si com Sol. Então a parte final ficaria assim, essa aqui, ó. Então essa foi a primeira Opção que eu te dei Vou estar te dando essa daqui também Você vai repetir Vamos continuar da segunda parte Vou estar te dando essa opção também Essa aqui eu usei o que? Eu usei uma pequena cromática saindo de Si Dó Dó sustenido E agora toco o polegar primeiro na nota Ré Fecho uma sexta entre Fá sustenido com Ré Polegar toca sozinho nota Dó A sexta entre Mi com Dó Polegar toca sozinho nota Si A sexta entre Ré com Si Polegar toca sozinho a nota Lá A sexta entre Dó com Lá E para entregar o polegar toca sozinho na nota Sol E entrega em Si com Sol E a chamadinha para o canto seria essa Eu usei o que? Ah, fazendo a demonstração primeiro da última parte Bem devagarzinho Então Eu acho que não tem erro Vou fazer aqui agora A só segunda parte Para estar dando a demonstração dessa finalização também É só o último que eu passei Então, legal Agora a chamadinha para o canto seria essa O que é que eu estou usando? Eu fechei uma terça entre Si com Ré E agora vou fazer um arpejo em Sol maior Que seria Sol Si Ré E feche o escala em Si com Ré Ficaria assim, ó E já entraria a parte do canto E já entraria a parte do canto seria essa